Eu estou lendo uma mensagem aqui no meu WhatsApp, tem as pessoas que acham que a gente é bobo, né? Depende. É, a pessoa pensa. Ah, eu vou dizer, o Orlando Augusto é bobo. Mandou uma mensagem aqui, Eduardo, mas eu acho que é Eduardo Carol. Orlando Augusto, parabéns, a imagem que vocês estão mandando é maravilhosa, as câmaras são sensacionais. A opinião dela, porque a opinião é minha. Parabéns a toda a equipe, produtora, mais ou menos, câmara, direção, está bom, o som está lindo. Eu vou te falar uma coisa, acho que eu sou bobo. Está aqui do lado, mandando mensagem para eu elogiar. Carol, me engana que eu gosto. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Agora, vamos... Até pedi um vídeo amanhã daqui. Vamos imaginar, imaginemos que Atlético e Cruzeiro vençam os jogos de hoje. Tudo pode acontecer. Claro que estamos torcendo para que isso aconteça. Podem acontecer. Clássico domingo. Não são favoritos, mas podem acontecer. Clássico domingo. Vamos ter algum favorito? Ah, Orlando, essa questão de favorito é muito subjetivo para mim. Eu acho que o favorito, ele vai ter que se impor quando entrar em campo. Não adianta eu virar e falar que o Cruzeiro é favorito, o Atlético é favorito, aí chega lá e não cria esse favoritismo todo. Eu acho que para se criar o favoritismo, na hora que entrar em campo, já começar para cima. Não adianta você ficar naquele lesco, lesco. Vamos tocar para cá, toca para lá. E o outro toca para lá, toca para cá. Ah, não quero perder. O momento hoje diz que o Cruzeiro é um time mais arrumado que o time do Atlético. A defesa do Cruzeiro, o setor defensivo do Cruzeiro é um setor mais arrumado que o Atlético. Vide os gols que o Atlético tem tomado e o Cruzeiro não. Agora, o ataque do Cruzeiro não produz o que deveria de produzir. E aí, se você mudar para o lado do Atlético, o que você vê do lado do Atlético? Uma defesa que tem tomado gols bobos, que não poderia tomar, como tomou contra o Fortaleza. Dois gols do mesmo jeito, com dois caras de dois metros de altura. Um meio de campo que, muitas das vezes, não marca ninguém. E um ataque inoperante, às vezes. Então, o Cruzeiro, para mim, hoje, é um time mais arrumado. Mas, para mostrar essa arrumação toda, precisa provar no clássico. Agora, muita gente fala clássico é clássico. Alguns falam até que é clássico é clássico, etc. E vice-versa. E vice-versa, é verdade. Mas, independentemente de ser clássico é clássico, sempre tem um favorito. Nem sempre é favorito, ganha. Mas tem sempre um favorito. Isso a gente vai abordar até na sexta-feira, que é domingo agora. Joga domingo. Quando é jogo quarta e jogo domingo, domingo é quinta. São dois jogos por semana, vai apertando. Que loucura, que loucura, loucura. Eu acho que, pela crescente do Cruzeiro, nas últimas rodadas, o Cruzeiro vem com um certo favoritismo, sim. Porque, se você for analisar a quantidade de pontos disputados por Atlético e Cruzeiro, e o que cada um alcançou... Principalmente no segundo turno. Principalmente no segundo turno. Aí o Cruzeiro tem um certo favoritismo por causa disso. Muito bem, meus amigos. Então, dito isso, tem a tabela aí dos jogos de hoje? Por favor? Tem a tabela? Se tiver... Tem A, Série A, Série B? Coloca na tela. Faça um pouco. Vamos acompanhar. Isso é importante. Cadê? Olha aí, ó. Não, isso é... Isso é classificação. Eu falei pedir... Tabela de jogos. Quem joga hoje? Quem joga amanhã? Série A. Isto. Estou conversando aqui com a minha diretora. Quem manda em mim é ela lá. Fala aí. Isto, menino. Muito bem. Corinthians e Fortaleza. É. Corinthians sem treinador. Fortaleza tentando sair daquela parte de baixo ainda. Atlético e Goiás. Já falamos bastante. Havaí e Santos. Santos é favoritíssimo. Mesmo jogando a ressacada, é a favorita. É lógico. Vasco e Palmeiras. Palmeiras precisa ganhar para sonhar ainda na perseguição contra o Flamengo. É, tem que vencer. O Vasco com o técnico do Luxemburgo, né? É, o Vasco. É, o Vasco. O Vasco, o Vasco. É, o Vasco, o Vasco. Aqui, é... Bahia e Chapecoense. Bahia favoritíssimo. Favoritíssimo. Atlético e Cruzeiro. E Cruzeiro, não aposta em nenhum dos dois hoje. Eu acho que o Atlético Paranaense, ele é o favorito. Agora, o Cruzeiro pode chegar lá e vencer o jogo. Ceará e Inter também não vejo favoritismo em nenhum dos dois. Ceará e Inter. Eu acho que o Ceará está jogando... Apesar de perder as partidas, está jogando muito bem. Assim, o Ceará e Inter vai ser brincadeira também. Agora tem que ver esses jogos que são amanhã, né? Tem jogos amanhã, né? Nós temos São Paulo e Fluminense. Não sei se é hoje ou se é amanhã. É amanhã. É amanhã, né? Esse jogo é amanhã. Botafogo, Flamengo. Velho clássico carioca. Flamengo é favoritíssimo. É, o Flamengo é favorito, né? Esse jogo é no Newton Santos. A diretoria do Botafogo passou simplesmente 4 mil ingressos para a torcida do Flamengo. Ixi, vai ter confusão. Não, eu estou achando que não vai mais do que 15 mil torcedores. E o último jogo, o Grêmio e CSA. É amanhã. Que é outro time que vem já não ganha. O Grêmio é favorito para esse jogo, né? O Grêmio é favorito, com certeza. Bom, vamos falar então do Coelhão. O Coelhão ontem fez um jogo, para mim, foi muito fraco. O Paraná soube ocupar os espaços. Temos aí os melhores momentos. Põe na tela, por favor. Vamos acompanhar. Ainda estamos com 10 minutos de programa. Dá muito tempo. E isso aí. É, o América... O Paraná teve praticamente 3 chances. Tá aí, ó. Primeiro tempo muito bom. A América pressionou. É. Jogou o Paraná para trás. O Paraná não conseguia sair. Não teve tanta chance clara de gol. Mas foi um time que jogou mais para cima. Lembrou muito o jogo contra a Ponte Preta, quando o América jogou para cima o jogo inteiro. Mas faltou o gol. E aí, a gente viu, principalmente no segundo tempo, a reação do América no campeonato é espetacular. Méritos do Felipe Conceição. Mas a gente viu que o elenco do América tem sérias deficiências que precisam ser corrigidas. O Felipe Conceição, sem o Mateuzinho, que fez muita falta, começou o jogo com dois jogadores improvisados pelo lado do campo. O Diego Ferreira, que é um lateral, jogando pelo lado direito. E o Giovani, que é um meia, jogando aberto pelo lado esquerdo. Faltou um atacante de ofício no primeiro tempo. E aí, a gente viu, desde o primeiro tempo, a torcida do América pedindo a entrada do Bilu, que era um atacante, para que o time fosse mais agudo. No segundo tempo, precisando da vitória, o Felipe Azevedo colocou o Bilu, colocou o França, que foram dois atacantes, mas o time se desorganizou e nem Bilu, nem França mostraram qualidade para fazer esse time render mais. Então, não adianta a torcida criticar o Felipe Conceição por escalar um time mais voltado para marcação, com jogadores improvisados, porque o América não tem qualidade nesse lado de campo. Sem o Mateuzinho, faltou um jogador para chamar a responsabilidade. Sem o Felipe Azevedo também, que fez uma partida muito ruim no sábado, mas fez falta ontem. Então, infelizmente, a gente tem que exaltar a reação do América, mas para subir ainda falta qualidade. Faltou o jogador para fazer a diferença no ataque. Bom, agora, tem a classificação do América aí, da Série B? Coloca para nós, por favor, para você ver como é que a situação do América está complicada. O América é o sexto colocado, né? É, ele vai para o sexto. Olha aqui, ó. São quatro pontos e agora tem o Paraná entre ele e o G4 ainda. O Bragantino já está classificado. Já está na Série B. Ele subiu ontem, né? O América está com 49. Joga fora de casa. O América está há quatro pontos aí. Sexta-feira contra o Londrina e joga contra o Cuiabá. Só um milagre, então. Eu acho muito complicado. É difícil? É. Matematicamente é possível? É. Se tiver uma arrancada, como teve a arrancada, saindo lá de baixo e chegando à parte de cima da tabela, tudo bem. Mas a gente não vê aí, por exemplo, o Curitiba não vai deixar passar batido essa oportunidade e subir. Essa próxima rodada é decisiva. Porque Curitiba e Atlético Goianiense têm jogos difíceis fora de casa. Se o América conseguir uma vitória... E o Atlético Goianiense, mais o Curitiba, der uma tropeçada, aí você pode voltar. A nossa Ruth Martins queria falar a respeito do futebol feminino. Ah, sim. Na verdade, eu até passei essa informação aqui na segunda, mas não ficou tão claro. O que acontece? O Campeonato Mineiro está na reta final, né? O Campeonato Mineiro de Futebol Feminino. Domingo acontece a última rodada. Atlético, Cruzeiro e América já estão classificados. O que vai acontecer aí nessa última rodada? E Patinga provavelmente se classificará. O Futebol tem uma chance muito mínima, mas não acredito porque ele teria que ganhar de goleada do Cruzeiro e o Cruzeiro não tomou nenhum gol, né? Na verdade, durante o campeonato. Então, eu acredito que Patinga realmente vai ser aí o quarto classificado. A gente tem uma última rodada que vai fazer, na verdade, a definição de quem enfrenta quem. Cruzeiro, ele já garantiu, né? Ele vai enfrentar o quarto colocado. E aí, esse quarto colocado é que a gente vai ver aí, segundo, terceiro e quarto, que a gente vai ver aí de acordo com as partidas. Pode ser que o Patinga dê uma engrossada para cima do Atlético e aí a posição ali vai mudar, né? Que atualmente o Atlético está em segundo. Então, é só deixar mesmo mais clara essa informação e falar que o jogo vai ser transmitido pela TV Maicurde, que é a TV da Federação, né? A Federação Mineira, pela plataforma de streaming. E vai ser às três horas todos os jogos ao mesmo tempo no próximo domingo. Muito bem. E aqui nós prestigiamos também futebol feminino. Você pode ter certeza que toda semana a gente dá notícias a respeito deste campeonato. Está tendo... Cinco segundos. Está tendo torcida? Torcida está prestigiando os jogos? É, tem a dificuldade de alguns casos, por exemplo. O Atlético, ele joga dentro do CT e aí não tem ingresso, são poucas pessoas. Tem essa questão, mas tem prestigiado sim. Tem um público fiel. Obrigado, meus queridos companheiros. Um abraço. Obrigado a vocês que nos acompanharam mais uma vez aqui na TV Horizonte com Jogado de Classe. Tem reprise às 23 horas. Amanhã, uma da tarde, trazendo só notícia boa. Só notícia boa, hein? De Atlético e de Cruzeiro. Até lá. Tchau. Um abraço. Tchau. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti